e é a boa do dia é o cabeça preta tá chegando acabou cabeça branca e é galerinha nova vamos se cuidar aí para chegar os 50 anos assim ó um pouquinho estragado mas quem sabe se daqui um dia não ajeita né galera pô de saquarema aí galera pô de palmital araraguama São Pedro da Aldeia Rio Bonito Rio de Janeiro para galera de Maricá Noam galera do condomínio Vale das Orquídeas galera da Borgalto galera da Ilha do Governador demorou mas chegou galera beijo no coração de vocês para a galera também de Goiás que eu acho também que não lembra mais de mim mas joguei muita bola em Goiás com a galera lá abração para os familiares que moram lá abração para a galera que mora em São Paulo aí não posso me esquecer também da galera de Catarina no Ceará valeu galera e logo logo quem sabe a gente possa se ver valeu e a galera também da Argentina galera boa é só falar muito mal da Argentina mas a Argentina é sangue da para a gente aliás por onde eu passei e aqueles que eu não vem não me lembro beijo no coração valeu e vamos lá vou tentar agradar vocês de algum modo valeu galera vocês tem orgulho valeu um abração também também para o Biluca Neinha secretário um abração também para o Macarrão Edson pessoal de Noam é um abração para galera de Palmitar Bibi Cussapi aqueles que eu nem mais lembro o nome